O Brasil e a família perderam o herdeiro do turno, que foi fidelíssimo no cumprimento de seus deveres e laços, eu perco o primogênito ao qual confiava minhas dificuldades com quem passava planos para uma ação com a malarca, junto ao qual, na doce intimidade fraterna, tinha sempre de encontrar um ouvido atento para acompanhar e compartilhar as alegrias e os sabores da vida de todos os dias. Meus muito caros brasileiros, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Assim cantavam os anjos em Belém por ocasião do nascimento divino e infante. Ao longo de muitos anos, a cada Natal, meu augusto e saudoso irmão, o príncipe Dom Luís Verdes da Vergança, dirigiu-lhes uma mensagem de fé, reflexão e esperança. Hoje, assumo esta tarefa pela primeira vez como chefe da Casa Imperial do Brasil, sentindo mais do que nunca que somos parte de uma grande família brasileira com um glorioso destino comum a realizar. Dom Luís foi e continuará sendo uma inspiração para nós, seus familiares. Ele labutou e sacrificou durante 41 anos pela restauração da monarquia constitucional parlamentarista em nosso país, não pelo poder pessoal ou vantagem para si próprio, mas sim para que os brasileiros pudessem voltar a desfrutar o clima de concórdia e convivência fraterna que o temperamento nacional tanto afessoa e que o regime monárquico timbra em garantir. Dedicarei o melhor dos meus esforços e donos recebidos para dar continuidade à obra do meu irmão, pois não há um único brasileiro, quaisquer que sejam as suas origens, classe social ou pensamento, que eu não desejo servir segundo os dias exemplos dos meus maiores. Sei que posso contar com o apoio fundamental e restrito do meu irmão e imediato sucessor dinástico e de minha cunhada, o príncipe Dom Antônio e a princesa Dona Cristina. Alegro-me por ver-nos portar, com distinção, o título de príncipe imperial, que foi meu por quatro décadas, enquanto desempenhei o meu ofício em prol da pátria com profundo senso de laudade e a viver. Conto com meu sobrinho, São Rafael, hoje nosso príncipe do Grão-Pará, promessa de muito futuro em quem todos nós depositamos particulares esperanças. Estou certo de que ele continuará demonstrando saber aliar as melhores tradições e princípios monárquicos ao impressionante dinamismo e espírito de inovação próprio de sua geração e assim trabalhar pela grandeza do Brasil. Rezo, sobretudo, para que ele logo encontre uma princesa digna de acompanhá-lo em sua elevada missão. Incluo, nessa jubilosa expectativa, a minha dialeta sobrinha, Dona Maria Gabriela, que, em sua presença sempre cativante e cada vez mais amundrecida, vem revelando dons de voz maviosa e apurada, aplicada com propriedade a temas bem brasileiros. Quero ainda expressar meu apreço por meus demais irmãos, cunhados e sobrinhos, cujo concurso é indispensável para nós chamados que somos a preservar as tradições do império e da continuidade dinastia. De fato, a maior graça que de Deus Nosso Senhor recebi foi a ter nascido em uma família católica numerosa e unida, onde sempre esteve presente a consciência da missão histórica de Nossa Incirpe. E como mais não poderia deixar de ser, agradeço de todo o coração aos monarquistas, amigos da família imperial, e outros brasileiros que, mesmo sem terem tomado posição expressamente pela monarquia, têm me amparado e auxiliado nos espelhos de minhas funções. Desde que ascendi a chefia da Casa Imperial, há pouco mais de quatro meses, sua neodade e afeição tem sido uma fonte muito bem-vinda de encorajamento. Em 2022, comemoramos o Bicentenário da Independência do Brasil, proclamada no dia 7 de setembro de 1822, por meu tetravô, o Imperador Dom Pedro I, com o incentivo de sua Augusta esposa, a Imperatriz Dona Ana Paulina. Foi com indizível emoção que acompanhei, ao lado das mais autorizadas do Estado, em Brasília, os festejos do Dia da Pátria, apresentados pela pela relação de Volta à Pátria do Indômino Coração de Dom Pedro I. Comemorar é trazer a memória para prestar homenagem a pessoas ilustres, fatos e históricos importantes. Comemorar, pois, o Bicentenário da Independência, prestando aos nossos maiores, Dom Pedro I e Dona Ana Paulina, e os outros grandes patriotas de seu tempo, as honras que vieram de vidas em tão jubiloso aniversário. Hoje, lamentavelmente, o Brasil encontra-se diante de graves problemas e dificuldades. Tanto no panorama nacional, como no internacional, as perspectivas são, no mínimo, desafiadoras. Mas acredito que a fé, que a fidelidade e as tradições daquele que nos antecederam, assim como a força do nosso povo, naturalmente religioso, altaneiro e bom, nos ajudarão a enfrentar e superar esses obstáculos. No dia 13 de maio de 2023, no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, irei consagrar o Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. Estarei representando o conjunto da cidade brasileira, formada pela união dos diversos povos que aqui, admiravelmente, uniram-se para formar a nacionalidade, sob o influxo de nossos imperadores. Peço-lhes que rezem comigo neste dia, pois tenho absoluta certeza de que o ato atrairá para nossa pátria o favor divino, permitindo-lhe, assim, atravessar em colme as graves tormentas que se acumulam e afirmar-se como um dos principais alicerces de uma cristandade renovada. O Brasil, enquanto unido a Portugal, já havia sido consagrado ao Sagrado Coração de Jesus por minha ex-avó, a Rainha Dona Maria Grimeira. Mas, como nação independente, essa consagração só agora será feita em uma data de grande significado, o centésimo e trigésimo quinto aniversário da Ilhaura, pela qual minha bisavó, a Princesa Isabel, proclamou a libertação do elemento servil em nosso país. Nos períodos de crise, as nações necessitam de regimes políticos estáveis, de estadistas guiados pelos grandes interesses nacionais, assim como de populações capazes de resistir à pregação dos ditos iluminados que, aproveitando as sensões de momento, propõem soluções quiméricas. Porém, acima de tudo, as nações precisam do auxílio daquele cujo treino é o céu e tem a terra com os cabelos para para seus pés, pois, como diz o conhecido Salmo, se o Senhor não edificar a casa, é em vão que trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente vigia a sentinela. Pense, então, que a presente crise, gravada por manovras suspeitas e pelas ameaças de retorno ao poder de uma ideologia totalitária que havia sido banida da política nacional, graças a manifestações multitudinárias, põe em especial real-se o fato de que o retorno à monarquia nos oferece a única possibilidade de devolvermos o Brasil aos rumos gloriosos de sua vocação histórica, corrigindo assim os erros cometidos desde aquele dia fatídico em que o laicismo positivista derrubou aqui o altar e, conjugado ao igualitarismo neopagão, atirou por terra o tono. Esta noite, diante do presépio, minha família e eu rogaremos o divino infante, a sua mãe, a Santíssima Virgem, e seu pai, Nutrício, o valoroso São José, que não permitam que as infidelidades, os pecados e as aventuras que afligem tantos outros povos, cultural e espiritualmente, nascidos da Associação Cristã, se abatem também sobre o nosso país e que a Sagrada Família nos abençoe e nos guie na concretização dos anseios de grandeza cristã e monarca que palpitam em nossos corações. Com esta prece, que é também uma conclamação aos meus compatriotas, eu lhes desejo um Santo Natal e muito abençoado 2023. Com esta prece, que é tão leve. Música 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 O Amém. Amém.